Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Quiz MPP. Quadro esse que acontece toda segunda tem a questão e toda quarta tem a questão. E toda terça, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário e toda quinta também tem a correção. Tamo junto, vamos começar o Quiz de hoje para o Banco do Brasil. Análise combinatória rápida e fácil com o método MPP. Bora lá começar que tá sensacional. Olha só, você sempre vai começar as questões usando o que nós chamamos aqui de método dos 50. O que é o método dos 50, família? É sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar para interpretar. Então vem comigo. Para cadastrar-se a um site de compras coletivas, Guilherme precisará criar uma senha numérica com no mínimo quatro e no máximo seis dígitos. Ele utilizará apenas algarismos de sua data de nascimento. Tá aqui a data de nascimento. Quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos? Família, todo problema que pede para formar senha é um problema de análise combinatória. Então eu interpretei, ó. Análise combinatória. Choribola? Interpretei. Agora, família, a técnica R diz o que para a gente, a técnica R? A técnica R diz para a gente que vai usar o quê? Ó, quer formar senha é um probleminha de contagem. Ah, arranjo? Pode ser, porque nós ensinamos como contagem, tá bom? Então vamos lá. Vamos separar. E como a gente resolve problema de contagem? Galera, problema de contagem, a gente vai resolver fazendo sabe o quê, família? A gente vai resolver separando as restrições. Quais são as restrições? Eu quero formar senha com, no mínimo, quatro e no máximo seis algarismos, seis dígitos. Quando eu falo no mínimo quatro e no máximo seis, quer dizer que as senhas podem ter quatro dígitos, ou elas podem ter cinco dígitos, ou elas podem ter um, dois, três, quatro, cinco, seis dígitos. É isso que elas têm que ter. Um, dois, quatro, cinco ou seis dígitos. Beleza? Aí, outra restrição que ele deu, ele vai usar os algarismos da data de nascimento dele. A data de nascimento dele é 26 de 3 de 1980. Vamos separar os algarismos? Ó, vamos lá. Os algarismos são zero, né? Porque ele vai usar o algarismo. Então, zero conta uma vez. Depois, ó, zero corta o zero, né? Depois o um, depois o dois, depois o três, o seis, o oito e o nove. Esses são os algarismos, ó. Zero, um, dois, três, seis, oito e nove. Esses são os algarismos que ele vai usar. E tem mais uma restrição, que ele fala que são cem algarismos repetidos. Se são cem algarismos repetidos, todos os algarismos devem ser diferentes. Legal. Pegou? Separei as restrições. Agora sim, eu vou partir para resolver. Quantas... Aí você sempre pensa nas possibilidades. Possibilidade é o quê? Quantos números podem entrar em cada pedacinho? Tudo bem? Então, vamos lá. No primeiro ali, pode entrar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui eu tenho sete possibilidades para o primeiro. Show de bola? Tenho sete. Para o segundo, eu tenho quantos? Seis. Para o terceiro, cinco. E aqui, quatro. Por quê? Porque ele falou que eram diferentes. Beleza? Aí eu vou multiplicar todo mundo aqui e vai dar o resultado. Show de bola? Aí, ó. Seis vezes cinco, trinta. Trinta vezes quatro, cento e vinte. Vezes sete, ó. Cento e vinte vezes sete dá oitocentos e quarenta. Então, aqui dá oitocentos e quarenta. Show de bola? Essa é uma possibilidade com quatro dígitos. Agora, eu vou ver a outra possibilidade tendo cinco dígitos. Tendo cinco dígitos, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Sete. Para o segundo, seis, cinco, quatro, três, né? Porque são diferentes, vai sempre tirando um cada vez que chegar. Aí, é só a gente multiplicar. Família, aí que tu tem que ter a maldade. Por quê? Aqui, essa conta aqui, ó. Eu já fiz da oitocentos e quarenta. Aqui, vai ser só pegar oitocentos e quarenta e multiplicar por três. Três vezes zero, zero. Três vezes quatro, doze. Vinte e quatro, vinte e cinco. Então, aqui dá dois mil quinhentos e vinte. Show de bola? Isso com cinco dígitos. Agora, eu tenho que ver com seis dígitos. Quantas senhas eu posso formar? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Show de bola? Show de bola, né? Multiplica todo mundo. Ó, tu já fez essa conta até aqui, ó. Tu já fez. Agora, é só pegar isso e multiplicar por dois, ó. Dois quinhentos e vinte vezes dois. Dá zero, quatro, dez, quatro, cinco. Então, isso dá cinco mil e quarenta. Beleza? Show de bola. Renato, mas qual é a resposta? A resposta, família, vai ser a soma de geral que está ali. Por que a resposta vai ser a soma de geral que está ali, Renato? Por que, família? Presta atenção. Quando aparece o ou nessa bagaça, você soma. Porque pode ter quatro ou cinco ou seis. Então, você pode somar a parada. Então, vai ficar o eitocentos e quarenta. Mais, vou até fazer essa conta, né? Fazer a conta aqui com vocês. Cinco mil e quarenta mais dois, quinhentos e vinte, mais oitocentos e quarenta. Bora lá. Sou mais geral. Aqui dá zero. Quatro mais dois, seis, mais quatro, dez. É aqui dá nove, quatorze. E aqui, sete, oito. Ou seja, oito mil e quatrocentos. Então, esse é o número de senhas que eles podem formar. Marco V da vitória na letra B de bola. Zero trauma, né? Show de bola. Pegou a questão como é que tu faz? Vai fazendo devagar. Pode ter quatro ou cinco ou seis. Matou a questão, separou a restrição e foi feliz. Show de bola? Ó, se tu curtiu essa e quer mandar bem em matemática e matemática financeira no concurso Banco do Brasil, ficar de cara pro gol. Por quê? No último concurso do Banco do Brasil, matemática e matemática financeira foram as matérias que mais reprovaram os candidatos. Eu tenho um convite pra você. Beleza? Se você só quer o quiz, beleza. Fechamos aqui. Foi um prazer te ter. Agora, fica aqui comigo se você quer avançar com a gente. O nosso curso de matemática pro Banco do Brasil, você vai ter acesso a tudo pra sair do zero e gabaritar em apenas nove semanas. Porque você vai ter acesso ao nosso curso de matemática básica, pra recordar toda aquela base que tu não teve na escola. Você vai ter o curso de matemática pro bebê completo. Você vai ter o curso de raciocínio lógico pro bebê completo, tá? Ah, não cai raciocínio lógico. Cai, lá no conteúdo de matemática, em um dos tópicos, tá escrito lógica proposicional. O que é isso? Um curso de raciocínio lógico. Além disso, se tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida do aluno. Você tem o bônus 1, é um curso de matemática financeira pro cargo de agente comercial. E o bônus 2, o curso de probabilidade estatística pro cargo de agente de tecnologia. Ah, mas Renato, eu só vou fazer agente comercial, como é que eu vou saber o que estudar? Aí, a clienta, o nosso cronograma do zero ao gabarito em matemática e matemática financeira em apenas nove semanas no bebê. Esse cronograma é uma rota de estudos, é um GPS pra você seguir e sair do zero e gabaritar em apenas nove semanas pra quem vai fazer o cargo de agente comercial. Ah, mas eu vou fazer agente de tecnologia. Também tem o cronograma, porque esse curso te prepara para os dois concursos. Show de bola? Além disso, tem um e-book de matemática e raciocínio lógico, 612 questões e comentários pra você baixar. Centro de treinamento de provas, onde nós corrigimos provas na íntegra. E ainda tem um curso de exercício, Cedro de Gran Rio, que é um curso de exercício separado por assuntos que não entrou aqui nesse bolo, mas tem lá. E você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Você deve estar perguntando, mas Renato, quanto é que vai custar isso tudo? Daí basta você somar esses valores aqui. Soma esses valores todos e o seu investimento seria de R$2.090, mas pode ver que está cortado aqui. Por quê? Nós vamos te dar um desconto, cara. Tudo pra você ter acesso a tudo isso, gabaritar, o seu investimento seria de R$2.090. Daria R$200 por mês aí. Cara, o primeiro salário você pagaria isso. Mas a gente sabe a situação que a galera está com o curseiro aí na correria. Nós vamos te dar um desconto. Você não vai pagar R$2.090. Vai ser de R$2.090 por apenas 12 vezes de R$30,72 no cartão de crédito. Você pode parcelar em 12 vezes de R$30,72. Se você pagar a vista, ainda tem mais um desconto. A vista é R$297 a vista. E a vista você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto. Parcelado até 12 vezes, aí é no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. Quanto menos, menos você vai pagar. O link está aqui na descrição. Ou então digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para você comprar esse curso e vir para o grupo dos 5%. Mandar bem e aprender essas técnicas que eu acabei de te ensinar. Beleza? Família, esse foi o nosso Quiz MPP. É um prazer estar toda semana aqui com vocês. Eu sou o Renato. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Ou siga a gente aqui no Instagram também. Tamo junto. Para cima deles. Até a próxima aula. E eu te vejo nas aulas do curso do Banco do Brasil. Até lá.